Que a emoção está no ar. Gente carioca, levando o que há de melhor no Rio de Janeiro. Obrigado, querida. Que bom, que bom que você gostou. Um beijo. Esse é meu rio. Esse é meu rio. Boa noite, boa tarde, bom dia, minha gente. Hoje eu estou mais sério, mais comedido, mas no final eu conto pra vocês. No finalzinho do programa, já começando uma exposição chamada Identidade, lá no Parque das Ruínas. Atores negros que fazem personagens importantes. Eles também são importantes. E Cida Moraes esteve lá. Cida Moraes para o Rio de Carioca hoje no projeto Identidade, exatamente no Parque das Ruínas, onde essa cidade maravilhosa não para. Vem comigo nessa pauta. Maria Sexta, essa mulher lindíssima, cantora, atriz, né? Sim, sim, sim. Canto, atuo, sou produtora também, enfim, a gente faz muita coisa. Hoje a gente está aqui numa exposição diferente, né? Que é uma exposição até que honra nós, como o país que está sediando as Olimpíadas. Exato, né? E você viu, né, nas Olimpíadas, na abertura, que diversidade que a gente mostrou. É esse o orgulho que a gente tem que ter desse Brasil misturado, com várias cores. Eu fiquei muito orgulhosa e muito me orgulha estar numa exposição como essa, em que a gente põe, a gente se põe no lugar dessas heroínas, dos contos de fadas, e a gente pode ser um desses, e a gente é um desses, né? É maravilhoso. Todos os dias nós somos heroínas. Na verdade é isso, né? É um sonho, a gente se pôr no lugar de, e a gente também contar nossas histórias, e ser protagonistas dessas histórias que a gente vive. Isso é bacana demais. Olha, Maria Sexta, parabéns, e vamos aproveitar porque só está começando a tarde. Isso, temos muita coisa para ver ainda. Beijo. Gente, a gente está com a Naira Fernandes hoje, que é a divulgadora e a produtora dessa exposição, com fotos de pessoas ilustres, atrizes, pessoas até de... Sim, com certeza. Eu acho que é importante a visibilidade do negro. E essa exposição, é um projeto de identidade, mostra essa visibilidade do negro com ícones mundiais que temos aqui presentes dentro da exposição. A nossa atriz maravilhosa, Ruth de Souza, aqui, que ela... Essa fez a história mesmo, que eu a conheço, e continua fazendo, né? Tá... A cabecinha dela tá boa, e ela tá na luta, né? Com certeza. É nosso ícone, a nossa história também é representada por dona Ruth de Souza, grande atriz. Alta, bonita, morena, hoje aqui, essa exposição, que é... reconhecendo as identidades, né? Você conhece essa mocinha aqui, ó? Conheço, vagamente. Tem uma semelhança? É, já vi em algum lugar na vida. O que você tá achando da exposição hoje, sobre a identidade, né? As pessoas que estão aqui, ó? É, essa exposição, ela é uma ação afirmativa, né? Feita através da arte. É, é... A ação afirmativa, são ações que... Propositalmente, pra chamar atenção sobre o valor e a possibilidade de a gente trazer os negros pra ser... É... De forma que... ...esente com a nossa realidade. Nós somos mais da metade da população brasileira e muitas vezes não nos vemos representados nas grandes produções. E aí a gente pega imagens emblemáticas, imagens super pop que estão no nosso inconsciente e a gente traz de forma divertida esse questionamento de por que não vermos tantos negros assim é... Nas produções é... E mostrando também como... É bonito. Como pode ser bonito. Como podemos ser bonitos também. É... E... O que eu acho mais interessante também é que mostra a diversidade que existe dentro da... Da etnia. Da cultura brasileira. É... A gente pode ser o que a gente quiser ser. Nós não somos um segmento. Nós somos diversos. E... É... Eu acho que a gente vive um momento onde as pessoas pelo menos já acreditam que o racismo existe. Porque até um tempo atrás as pessoas velavam, fingiam que não. Porque o Brasil tem um racismo velado. A gente... O racismo nosso é através da invisibilidade. É através da exclusão. Mas não é tão verbal. Não é tão... É agressivo como nos Estados Unidos. Aqui é aquela coisa assim vou fingir que não te vi ou então eu vou te considerar já alguma coisa pré-estabelecida. E aí aqui a exposição ela vem trazer essa contribuição. Assim como tantas outras várias ações que podem ser feitas. Pessoas que são responsáveis pelo poder, pelos meios de comunicação, pelas artes. Podem pensar... Mudar a sua forma de pensar e enxergar as pessoas. Que tudo é... Depende do nosso olhar. E a exposição provoca o olhar. Ela provoca os sentimentos. Leva as pessoas a terem vários tipos de sentimentos. E lembrando que o Brasil é um país de miscigenação. Onde tem japoneses, tem africanos, tem índios, tem negros, portugueses, enfim. O preconceito é uma burrice. É. O negro pode estar no protagonismo. E assim, nunca é demais. Uma coisa que eu sempre escutava como atriz é que assim, quando às vezes eu ia fazer um teste para um trabalho e falava assim, não, mas já tem uma negra, já tem duas negras. Como se ter negro, ter mais de um, dois, três, fosse muito. Se fosse limitar também. É. E essa exposição brinca com isso. Não, não é demais. Olha como podemos ser diversos e podemos estar em quantidade e sermos totalmente diferentes também. Eu acho que eles foram muito felizes, a Noemi Oliveira e o Orlando Caldeira, porque são atores extremamente talentosos os dois. e eles também mostraram para eles mesmos que eles podem ser atores e podem ser ativistas e podem ser produtores, empreendedores. É assim, é uma exposição realmente que já ganhou as redes sociais, né? Está fazendo muito sucesso nas redes sociais. Bom, 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 bom. E aqui como você pode ver, o sucesso dela aqui hoje também no Parque das Ruínas. Vai ficar em cartaz até dia 28. E queria convidar as pessoas a virem conferir de perto. Essas fotos são maravilhosas, feitas pelo Faia, para a caracterização maravilhosa do Hebert, o figurino, e a Paula Cris e a Aline Oliveira que fazem a maquiagem também, junto com a Luzia Ferreira. Então, assim, tem muita gente boa trabalhando e, assim, propositalmente ou não, a maioria das fichas técnicas é negra, mas foi uma questão de identidade. Como é um trabalho que tinha que ser feito com amor, por pessoas que estivessem apaixonadas pelo projeto, rolou essa identificação e eu sou muito feliz de ser uma parceira deles. Parabéns e vamos aqui, vamos conhecer a exposição aqui. Vamos recapitular só o dia que está aqui. aqui no Parque das Ruínas, em Santa Tereza, a partir desse final de semana até o dia 28, o horário exatamente, eu não sei o horário exatamente do museu, mas isso é fácil, porque hoje em dia quando tem Google, ah, ele sabe, hoje em dia com Google a gente não fica sem informação, mas, assim, é muito simples, é só você pesquisar pesquisar o Parque das Ruínas, que é um lugar super conhecido, inclusive é um lugar turístico do Rio de Janeiro e a exposição Identidade também está fazendo muito sucesso. Vocês vão ouvir muito falar de identidade e ouvir também falar dos efeitos dessa exposição. Obrigada, Juliana, e a gente sempre invadindo o que acontece no Rio. Obrigada! Valeu! Se é para tombar, não tomei, eu vim, tá? De onde surgiu a ideia da exposição Identidade? Bom, a ideia começou com os nossos questionamentos sobre a representatividade negra. E aí a gente estudou o TEM, o Teatro Experimental do Negro, cujo a dona Ruth fazia parte, era atriz, e daí a gente foi desenvolvendo e pesquisando o Teatro Experimental do Negro e quando a gente leu uma coisa do Abdias... Uma citação do Abdias, para quem não sabe, o Teatro Experimental do Negro foi o primeiro grupo de teatro a pôr atores negros nos palcos brasileiros, nos palcos cariocas, foi aqui no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Até então não existia negro no teatro. E o Abdias, através do Teatro Experimental do Negro, que a Ruth de Souza fazia parte, que os atores começaram, os atores negros, começaram a encenar nos palcos brasileiros. E quando a gente leu assim, por que não um Hamlet negro? Por que não uma Antígona negra? Por que um ator não faz um personagem devido ao seu talento e tem restrição devido à sua cor de pele, à sua melanina? E aí a gente pensou, Antígona, Hamlet, peraí, peraí, vamos fazer isso, vamos realizar isso, vamos fazer uns personagens populares e dar a eles uma nova identidade, colocando essa possibilidade que é bela, vocês podem ver, né? E que muitas vezes é ignorada, é deixada à margem. Então a gente pode ser o que a gente quiser, a gente quer mostrar aqui que a gente tem capacidade, possibilidade e uma extensa gama de diversidade de beleza. Então por que o negro muitas vezes é ignorado, né? E no Brasil, que é um país onde a maior parte da população é negra e a gente não se vê representado dessa forma. Então aqui a gente vê uma Frozen negra, a gente vê uma Mona Lisa negra, a gente vê um Charlie Chaplin negro e a gente fala, por que não? Claro, sim, podemos, podemos. Olha só aqui, que rostinho. Bem, Erika, o que você está achando de fazer parte? Você conhece essa moça aqui? Eu não sei, mas ela é linda, eu adorei, gente. Eu estou toda uma... Gente, parece com essa... Não sei por que, mas tem alguma coisa a ver com essa moça daqui. Meu cabelo, quanta diferença, né? Só isso. Erika, você como atriz, como formadora de opinião, o que você está achando dessa exposição? Gente, quando eu fui convidada, eu aceitei logo, porque a ideia é maravilhosa, é mostrar para as pessoas que independente da cor da pele, você pode ser o que você quiser, a gente pode ser tudo, né? E é um grande por que não, por que não cinderela, por que não rapunzel, e é isso que mostra essa exposição. E eu fiquei muito feliz, estou felicíssima com o resultado. Eu não tinha visto antes, foi surpresa, e parabéns à Noemi, a todo mundo que idealizou, porque realmente é uma ideia que nos engrandece, empodera o negro, empodera... Essa ideia realmente de empoderar e mostrar que a gente pode tudo. Bem, a gente falar em identidade é uma coisa super bacana, principalmente na exibição hoje, dessas figuras. Será que vocês identificam? Essa foto é muito, muito famosa. Eu não sei por que tem alguma coisa a ver com os Beatles. Eu acho que eu estou com dois Beatles aqui, que representam aqui, realmente, os Beatles. O que significa essa foto para você, Paulé? Ah, representa muito, né? É de uma foto conhecida no mundo inteiro e se ver representado nessa foto é emocionante. Eu, com um grande amigo Davi, a gente que se conhece há tantos anos e participar de um projeto desse é de uma importância muito grande, muito grande mesmo. É muito Beatles aqui, ó. Davi, vamos aqui. Por que você está com o pezinho diferente aqui, Davi? O Paul era diferente, né? Paul McCartney era diferente. Eu também, eu só faço coisa diferente, então estava todo mundo com o pé direito, eu com o pé esquerdo para frente. Não, mentira. É porque a gente quis colocar a foto igualzinho, o movimento todo igual que eles fizeram. Então, o Paul McCartney, na época, ele estava, o único que era com o pé para frente e o pé esquerdo. E aí, a gente fez exatamente essa mesma representatividade através dessa foto aí. É isso aí, gente, a identidade significa o seguinte, não é a cor da pele que vai demonstrar a tua capacidade, e sim o que cada um tem dentro de si, ó. Exatamente, exatamente. Qualquer um pode ser George Harrison, sendo preto, branco, azul, amarelo, qualquer um pode ser Cleópatra, qualquer um podia ser o Harry Potter. A questão é como a gente é visto e colocado na sociedade, na dramaturgia ou na arte. E a gente quis passar isso através dessas fotografias. A gente quis dizer que os negros também podem ser, podem representar e podem tipificar quem eles quiserem. se namorar diretamente do Parque das Ruínas aqui em Santa Tereza, para o Gente Carioca. Agora é contigo, Ré. Esse é meu rio.